Boa tarde a todos, a todas. Senhor Presidente, em nome de todos os vereadores, eu quero aproveitar e abraçar ao companheiro Marcos Rodrigues e dividir, todos nós dividimos a dor da perca do seu irmão e que nós sentimos, vão continuar sentindo, com certeza ele fará muita falta. Mas estará ao lado de Deus, porque quem faz o bem aqui nessa terra com certeza ele estará lá ao lado de Deus. Eu gostaria de registrar a presença nessa tarde e noite aqui do nosso amigo Rubens Gomes Filho, nosso Rubinho, que vem aqui nos visitar. Saudar o Leozir, que está aqui nos prestigiando. Tarcísio, representando a guarda e a banda de Congo, Tambores de Jacarane Ma. Saudar o Fofão, que está aqui presente. E ao Marquinho, lá de Ulisses, de Normilha, saudando a vocês. Quero saudar todos os funcionários da prefeitura, saudar todos os vereadores na pessoa do Marcos Rodrigues e dizer para os senhores que hoje é um dia muito importante para a gente nessa casa e principalmente para mim. Sr. Presidente, eu voto pela terceira vez aqui o congelamento dos salários do vereador. Nós já é a terceira, para a terceira legislatura, são 12 anos que essa casa não tem aumento para o vereador. E hoje o vereador não tem 10 terceiro, ele não tem férias remuneradas, ele não tem mais ajuda de custo, não tem verba de gabinete e muitas pessoas na rua não entendem isso. Dizem que o vereador ganha 12 mil reais. Não é verdade. Por isso nós estamos mantendo o salário da próxima legislatura, que é de 7.430 reais e nós não temos nenhuma ajuda de custo. Eu gostaria de deixar bem claro isso para vocês, porque a gente ouve todos os dias. Hoje mesmo, quando eu vinha vindo para a cama, a pessoa perguntou vocês vão passar o salário de vocês para 50 mil? Não. Nós ganhamos, eu fui vereador suplente, sou vereador e, por ordem do destino, eu não vou estar na próxima legislatura. Mas o salário do vereador de Vila Velha é 7.430 bruto. E nós não temos vantagem. Não é que o presidente não queira. É porque, na realidade, essa mesma diretora, na pessoa do presidente Ivan Carline, tem feito todas as economias para a gente devolver para o município, igual nós fizemos nos anos anteriores. Senhor presidente, eu desde 2010, quando eu assumi como vereador suplente nessa casa, que a gente chegou aqui com um propósito, com uma luta, depois, encampada até por outros vereadores, da regularização fundiária do município de Vila Velha e, provavelmente, de outros municípios, mas brigando por Vila Velha. E na quinta-feira, vereador Zé Newton, eu fiquei muito contente quando eu vi uma entrevista do presidente Michel Temer, quando ele falou com todas as palavras que, essa semana, ele mandaria uma medida provisória para o Congresso Nacional para implantar a regularização fundiária em todas as cidades do Brasil. É lógico que, para mim e para todos nós que sempre lutamos pela regularização fundiária, foi uma das melhores notícias que eu ouvi esse ano do nosso presidente da República. Porque, na realidade, eu sempre disse para as pessoas que a regularização fundiária, ela gera emprego e renda. Porque quem tem o seu terreno e, assim que ele regulariza, ele vai lá, faz o muro, ele reforma a sua casa e, isso, ele vai contratar o pedreiro, vai comprar o material de construção, além da Prefeitura receber os impostos, esse material que ele compra, ele vai gerar imposto para o município e vai gerar emprego. Então, quero dizer, Tadeus Palença, nosso suplente vereador que está aqui presente, que é de suma importância. E eu gostaria que essa casa, que vai, a partir do ano que vem, que cumpre realmente essa ideia, para que nós possamos regularizar todos os terrenos dos nossos munícipes de Vila Velha. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, presidente, é sobre a brilhante apresentação que nós tivemos nesse final de semana na Barra do Jucu. E, quando eu falo da Barra do Jucu, não é porque eu sou só baísta, não. É porque as coisas têm acontecido no município, mas principalmente na Barra, com a peça Alto de Natal, que pelo 16º ano levou um público enorme à Praça da Barra do Jucu. E eu tive a oportunidade de, no terceiro ano, poder atuar, fazer o meu papel, dar a minha contribuição, para que nós desejemos, pelo menos, um Natal mais feliz a quem participou. E ontem, nós tivemos a fincada do Março Tambores de Jacaranema, que foi uma festa belíssima. E eu quero aqui agradecer à Guarda Municipal, à Polícia Militar, que fizeram daquela festa, uma festa mais, um tanto quanto tranquila, né, Tarcísio, você que estava presente, porque o número de gente que estava na Barra de Pessoas e visitantes que estavam na Barra era muito grande. Então, eu quero desejar a todos vocês um feliz 2017 e dizer para vocês que o dia 31 estão me despedindo dessa casa. Não me despedindo. Eu estou dando até breve. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Próximo, vereador.